Red Zeranária, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Drive Rally, recebi a chavezinha de acesso antecipado, tá? Cara, joguinho de corrido, simplesão, não quer dizer que seja ruim, né? Eu falo no sentido de... Cara, é só correr, tá ligado? Não tem muita coisa, pra quem gosta aí de jogar, tem muita preocupação, um joguinho da hora, pelo menos o que eu vi eu gostei, de quanto é que eu pedi a chave, né? Apesar de fazer muito tempo que eu não jogo nenhum de corrido, mas vamos testar o joguinho, cara, receber a chave. Agradeço aos devs, inclusive, que estão aí na tela, ó. Estão quatro, aparentemente, né? E uma coisa, por isso que eu até deixei nessa tela, ó, que eu achei da hora. Esta é uma tradução feita pela comunidade, que está atualmente sendo corrigida por tradutores profissionais. Se você encontrar algum problema, por favor, compartilhe conosco no nosso canal, o Discord, para que possamos correr rapidamente. Cara, é isso que eu falo, tá ligado? Hoje em dia, você pode pedir para a galera que quer jogar o game, a comunidade, você vai lá, vai no GPT, mano. Tipo, eu acho muito periguaça quando eu vejo um jogo que não está traduzido, né? Sério. Concordam comigo ou não? Cara, eu acho muito paio, mano. Sério. Vamos ver aqui. Jogabilidades. Cara, aqui que eu mexo. Ficuldade, legenda, acho que não tem muito o que mexer, não, né? Como eu falei, ele é um joguinho, cara, ele lembra muito os arcades, sabe? Obrigado. Caramba, vamos... Vamos já de corridinha aí. Ó, ele vai para um gráfico mais cartonizado, vocês estão vendo aí. O que tem esse carro aqui, né? Torreção automática. Podemos personalizar. Eu não tenho nada para mexer, né? Não tem nada para mexer. Tá, vamos embora. Cara, é maneirinho, né? Maneirinho o gráfico. É isso, né? Vamos para a corridinha. Eu tenho 5 mil ali, mas eu não sei... Não, eu tenho 10.500 na verdade. Eu não consigo comprar? Ah, cara, a gente compra? Quanto que é? Como que eu vejo? 5 mil. Aí, ó. Outros valores. Quer dizer, outros carros. Cara, vamos comprar um danzinho primeiro. Vamos ver qual é. Temos as pistas aí, ó. Vamos na primeira. Ah, freio, câmera. Padrão, né? Eu defini e freio de mão. Tá. Bora. Vamos ver. Vamos ver. Calma aí, que eu acho que o volume está muito alto. O som aí vai ficar mais alto com a minha voz, hein, guys. Calma aí. Só para ver aqui. Aí, bora. Right 1. Não posso bater, né? Left 3. Right 1. Cara, a última vez que eu joguei... A última vez que eu joguei um jogo de rally, mano, acho que foi Colin McRae, mano. O PS1. É, dá muito tempo a jogar jogo do... Calma aí, só de rally, rapaz. Right 2. Tem um monte de fantasma. Left 1. Tem um bate-me, eu achei que eu ia. Essa sombra aqui não é atrapalhando nenhum. Right 3. Left 4. Tem meio que... Eu lembro, olhando na época que eu ligava. Vocês estão vendo que ele fala... Right 2. Essa numeração... É a dificuldade da turma. Left 1. Left 3. Eu não lembro exatamente qual é a escala, né? Eu acho que 3 é mais fácil e o 1 é mais difícil. Vamos ver. Eu não lembro qual... Aqui é essa linguagem, mas eu sabia, né? A época que eu ligava. Right 3. Ó, direita 3. É, eu acho que 3 é mais fácil. Right 2. Right 3. Left 1. Left 1. Ó, daí é bem fechado a turma, né? Right 1. Left 1. E quem tá gritando aí? Galera, é maneirinho, tá? Left 2. O comando responde bem, eu tô jogando o controle. E as câmeras voltam. Tem foda no interno, mano. Tem foda no interno. É que eu não queria mudar pra não fazer ruim, né? Tá, aí, ó. Viu? É isso que eu falei, cara. Aí você vai ganhando dinheirinho ali, já compra outro carro. Vamos pegar outro carro aqui? Vamos pegar esse... Eu consigo ler? Bratzel? Esse Bratzel aqui. É escolher o carrinho, escolher a pista e já era, mano. Não tem segredo, tá ligado? Simples e direto e funcional, né? Ó. Time to ride like the wind, partner. Cara, o gráfico tá bonito. As pistas, tá maneiro. Ride switch. Eu não sou o maior fã do jogo que tá, né? Já fui. Tô falando pra vocês, o jogo tá muito bem feitinho, mano. Left 3. Ride 3. Left 2. Eu não sei como se chama exatamente. Bom, o nome de Rally. Mas esse estilo aqui fica mais circuito, né? É sprint? É sprint, né? Left 3. Right 3. Hey, left 2. Just like roping a cam. We got tied up. Left 3. Right 2. Eu não sei se ele tem suporte ao volante, né? Mas deve ter, mano. Que eu não sei se ele tem suporte ao volante, né? Yo, eu não sei se ele tem suporte ao volante, né? Eu não sei se ele tem suporte ao volante, né? Nossa, eu não vi, mano. Tem suporte ao volante, né? Left 3. Qualquer coisa eu deixo na descrição, aí. Eu tenho um primeiro, hein? Tá bom. Vou pegar outro aí. Vamos comprar uns carros, mano? Vindinho. Ó, na neve, hein? O cara tá muito perfeitinho, eu não vi nada Uma vibezinha, nem arcade mesmo Mas a probabilidade não é tão arcade Você sente o peso na pinça do carro A esquerda 3 Tá bem bonitinho A esquerda 1 A esquerda 2 A esquerda 3 A esquerda 3 A esquerda 3 A esquerda 2 Eu só não sei Bom, o que que eu tô jogando solo? Talvez o lançamento tenha um... A esquerda 2 A esquerda 1 Os caras são baseados em modelos reais A esquerda 2 Só um pequeno Tem que eu tô atingindo isso né Eu não vou indicar A esquerda 2 Me dizem a esquerda 3 Inclusive... Cadê o likezinho? 5, 3, 1, 2! Esse aqui é epic! Pode falar bobagem? Porque eu tenho 3 bangs! Go, go, go! Spin, it's key! 9, 1! Talvez, cara, o carro fugir, né? Left 3! Red happy! Red 3! Red 3! Red 3! Mas tá bem maneirinho, mano, então eu falei que eu vou pegar um limite de corrida aí, ó. Que ralee! Simplesinho, né? Eu acho que vai rodar em qualquer PC. Left square! Red 2! Hum, essa aqui! É, mas você não alcança o carro! Left square! Procura! Procura! Left 2! Feel adrenaline! Apesar de parecer arcade, né? Eu falo pra vocês que, apesar de parecer arcade, né? Esse computador diz que ele é de criação, tipo... Fazer o drift na curva. Autocelerador, o carro faz drift. Right square! Left 2! We continue our race! We continue our race! Parece que ele não tinha dirigido muito bem, né? Então... Left 2! Oh, se eu falta o segurador aí, ele tá bem... Right square! Left 2! Left 2! Left 2! Left 2! Left 2! Champion! Eu vou treinar em base-off! Eu vou treinar em base-off! É isso, né? Ó, tem o global! Tem o ranking de global mesmo, mano! Ele tá funcionando online! Tem vários carros, mano! Fiz é pra caramba! Ó, nós temos os campeonatos, né? Bem-vindo ao campeonato piloto! Vamos ver aí! Qual é o que é desse campeonato? Ó, não parece o... É o Escudo? Acho que é o Escudo, né? Quero conhecer esse carro lá no Gran Turismo, mano! Seu diário de bordo! Tem um campeonatinho, tem um personagem, ó! Esse diário de bordo é seu guia essencial através do campeonato! Ele registra cada detalhe das suas etapas de Rally! Rally seria com um Y e dois Ls, não é? Garantindo que nenhum aspecto de sua jornada seja perdido! Ele acompanha seu progresso e seus resultados recompensas! À medida que você completa cada etapa, a página correspondente ao seu diário será atualizada! Existe novas informações relacionadas à capa concluída! Vê o chaveiro? O negócio é das chaves do seu carro atual e destaca a etapa atual! Tá, então temos todo um rolezinho aqui! Que o diário vai virar um menu do jogo, né? Cada estágio oferece cupons de recompensas como dinheiro, novos carros, melhorias de classe de carros ou peças personalizadas e pinturas! Essas recompensas são dadas independentemente do resultado! Com cada estágio fornecendo uma espécie... Não, calma aí! Com cada estágio fornecendo uma específica, sua coleção na garagem continuará a crescer, aprimorando suas capacidades e expandindo suas opções para futuros Rallys! Após cada etapa, reserve um momento para verificar o placar local e ver como vocês comparam outros pilotos! É, como eu falei, daí o diário vira o menu, né? O que a gente vai fazer? Bora! Vamos ver qual é que é! A gente vai acumulando pontos, né? Provavelmente! A gente vai acumulando pontos no fundo da parte. A gente vai acumulando todos os detalhes com você... O que é que a gente vai acumulando antes? O que é que ele bateu na esquerda e não bateu na direita? O que é que ele bateu na direita? O que é que ele bateu na direita? Está muito bom de controlar, eu falei que ele está vendo o controle, ele está bem responsivo. E aí, olha, nova peça de carro, aí você vai habilitando, vai tunando o carrinho, né? Recompensas, classificação... Não tem muito segredo não, mano. Você vai jogando, liberando as coisas, liberando pistas, Vendo dinheiro, comprando carro... Pera só, como é que eles têm que melhorar essa sombra aí? Gulls também, o contágio... Vendo ali que eles usam... Na posição que ele fica... Na esquerda, 2... Na esquerda, 3... Aquela cantadinha de pneu, né? Na asfalto seria da hora também. Eu lembro muito do Peugeotzinho, cara. O Peugeotzinho, acho que era... não sei se era uns 6... Os decalque em azul, eu acho. Eu joguei muito lá. Azul ou roxo? As vezes que eu vi aquele jogo, pra mim, era o mais avançado, né? A chuva... A chuva... Nossa, o grau na chuva, a laninha... Não, não. Um carro de amassado... Talvez se eu ver hoje, eu acho bem parecido. Pra época? Eu não quero entender o tempo. A esquerda, 1... Alt deploying, a esquerda, 1... Eu não joguei mais, né? Esses jogos de Ralu. Então, vamos ver se é que... Deve estar. A esquerda, 2... A esquerda, 2... Porque a franquia qual é o mecanismo? Me mudou de novo... Não, não. Virou... Virou Homero de 1... Eu nunca não joguei de homero de 1, então... Eu não sei se tem jogo de novo... O ultimato virou... Left 3 Mas hoje os jogos de corrida estão amordando todos os outros E aí não tem um só Não tem segredo, você vai jogando, vai ganhando as coisinhas Vai liberando as pistas Passificação Proverando as páginas Onde vai passando Passificação Etapa Vamos parar Qual que é isso? Vamos mais um É pra ser um vídeo muito longo, né? Não tem muito o que eu mostrar Faltando as... Explorando os capas Ele dá esse... Estouro Estou falando Manual do наверное Um dia Que o que aconteceu? Comunça Fica 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 Ya Ficando Fica Ah, agora como ele lê? Você não tem um mapa, né? Então, presta atenção no que o cara fala do velho de mano O cara não perdeu O cara não perdeu Lussier, cada turno, cada straight, nós dominamos! Esse foi o Drive Rally, espero que vocês tenham curtido, mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta que me ajuda, o canal ainda não é monetizado, estou tentando monetizar, e com a ajuda de vocês eu sei que vai ser possível, mais uma vez, obrigado o apoio aí de sempre, eu sou o Red, e te aguardo, te espero no próximo vídeo, fui!